Gute Morgen, bom dia! Eu sou Kassia Freire da Berlin VIP e hoje eu estou nesse lugar maravilhoso que é o Holandisches Viertel, ou seja, o bairro holandês na cidade de Potsdam, capital de Brandenburgo. No século 18, o rei Frederico Guilherme I mandou construir aqui mais de 100 casas no estilo holandês, para atrair os operários holandeses, que eram os melhores da Europa, para construir os palácios prussianos. E todas as casinhas são feitas de tijolos, com as janelas de madeira. Dizem que é o maior bairro fora da Holanda, no estilo holandês. E não tem nada tão fiel ao estilo holandês no mundo todo, nem na própria Holanda. Holanda, quer dizer, é um bairro holandês feito com a precisão prussiana. E aqui atrás de mim, a Jan Buhlmann House, ou seja, Jan Buhlmann foi o responsável pela construção dessas casas aqui. E hoje em dia, aqui é um museu. Mostra exatamente como é uma casa, né? Por dentro, como essas casinhas são. Bastante interessante. Eu super recomendo uma visita. E depois da Segunda Guerra Mundial, aqui os prédios foram atingidos, estava tudo muito ruim. E a República Democrática Alemã não reformou nada. Pelo contrário, queriam até derrubar os prédios, mas a população reagiu, né? Não permitiu, protestou. E depois da queda do muro, foi tudo restaurado. E hoje em dia, é uma beleza, né? Aqui tem muitas lojinhas, cafés. É um lugar super agradável de se conhecer, de passear, né? Aqui não temos mais muitos holandeses, né? Mas tem ainda esse restaurante aqui, que faz deliciosas panquequinhas holandesas. Aqui não temos mais muitos holandeses, né? Mas tem ainda esse restaurante aqui, que faz deliciosas panquequinhas holandesas. Espero que tenham curtido o passeio, né? Agora eu sentei aqui para tomar um cafezinho. Então, até a próxima. See you next time out. Tchau!